Drop this Jamba na cena, rico no esquema Tô nessa track fodendo o sistema Som de mensagem que é bandas algema Se não tem espaço a gente rouba a cena, entendeu? Os moleque desenvolvendo no flow Várias fitas, vários correm pra quem desacreditou Na responsa do Mike, meu clã nunca falhou Desde noventa e pouco caminhando e nunca parou Renascendo a cada vez que eu vi que alguém gostou Vitória pra quem nunca dormiu, bom dia pra quem só acordou Meus quer ser chava, chava e noção de nada, nada Eu vim das antigas, do Egito, eu sou a praga Meu flow é rap e fuga, não é raga Flágra, rimação, munição, tão vinte, HK Os pós se borra, caga, não é cheio de marra Fala, não sabia que era tão escuro o porta-mala Minhas rimas são espada de batalha, o fio da navalha Todas machucam, só que a derradeira mata Roletar na Flórida, chabadão de flaca Nos beefs by dog, two, three, so walk and plug Esse cara é de outro mundo, é, eu tô fora de órbita Estudos da NASA comprovam minha vitória I like, make money, no bolso vários dólar Vocês eu junto tudo e dou um nó na sacola Jogar no rio de merda, vocês e essa esmola Buscar pra minha rainha um baú de pérola e joia Anel da Versace, vinte e quatro que late As cadelas late, os bico entra em choque Eu represento o golpe da Glock Você vai ver a coisa, pica feia Pergunta pro Davi, se Maceiona é nóis que rei Rap, beat, back, string, snap, money, business 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 Muito louco pulando nas caixa Dab, step, trap, raga Mulherada, bonita e praia É paradise em casa Maceioque, meu mano Tá ligado o que eu tô falando? Trago, trago dentro de mim guardado O que eu faço, eu faço pelo que tem traçado No ato sensato, bem intencionado Estreio do átomo, a ponte para o sagrado Elevado, minha besta é alto que não me interessa Cada conta eu sou ponto pra fugir do que estressa Poesia na mente aflita, funciona como compressa Cuidado com ritmo, sem pressa Eu tenho andado tão distante As terras que habitam não são mesmo adiante Louco andante, não paro, vou avante O que me incomoda é insignificante Refinita as possibilidades Adquirindo novas habilidades Nunca é tarde, se uma porta fechada se abre Dentro do passado e das atualidades Raps, beats, backstrings, trap, money, business Raps, beats, backstrings, trap, money, business Raps, beats, backstrings, trap, money, business Raps, beats, backstrings, trap, money, business